Nesta terça, fique de olho nessa gata que é o terror. Ué, Sousa, mas será que não deve pra arrumar uma burca mais cavadinha, não? Sei lá, assim, mais justinha, sabe? Bem coladinha no corpo, pra realçar o papazinho, né? Nesta terça, depois de Oclone, essa mulher é um atentado. Caceta e Planeta, urgente!